A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos Lima! Bem jogado, bem jogado! Feliz! Atenção às falsas, malta! Atenção às falsas! Vai! Atenção às falsas! Atenção às falsas! É... Ele não vai melhorar ninguém. Vai! Cala e as falsas! Cala e as falsas... Ah... Tá! Dalom Tim! Amém. 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 Miguel, liberta! Miguel, liberta! Vem jogado, vem jogado! Vem jogado! Bom, bem jogado! Bem jogado, Miguel, bem jogado! É só uma segunda-lida aqui. Ah, só? Ah, não! Tá bom, Miguel, tá bom! Vai ver uma aguinha, vai ver uma aguinha. Boteu aí! É frágil, vai lá! Seu filho de um chefe, não sei o que aconteceu. O que disse? Quando disse? Era mais de um chefe, A CIDADE NO BRASIL 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 O que é 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 o pessoal? A CIDADE NO BRASIL 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 Não é mesmo! 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 Pode acabar! É isso, Miguel! Pode dar um plato de louco! Aplausos! 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 Mais um que era a raiva! Aplausos! 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 T Aplausos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem para o Paulo, vim. Sentei que vêm hoje. Vem para vocês, pôr, vaga aí? Não, 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 não. Calma. Olha o Zé, está melhor? Já está. Fala, fala, fala... Fala, fala... 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 Olha, o Daniel foi a primeira vez que veio banhar o bom... Fala... Fala... Estou a ganhar mesmo... Fala... Fala... ... ... Adeus Miguel! Abre bem Miguel! Quando sim, a dançada, pessoal... V catar à bola? Não! V Se não fosse o outro gato lá dos amigos do pessoal, já tinha uma medalha para ele. Obrigado.